Vinícola Góes, é a honra de apresentar para vocês Bétalas, o nosso novo vinho, José Cabernet Trata-se de mais um passo importante para nós da Vinícola Góes No sentido da composição de um portfólio de vinhos de qualidade De uvas viníferas, produzidos 100% aqui na nossa região Colocando São Roque, colocando o estado de São Paulo Como foi a própria revista Exame mencionou A nova fronteira dos vinhos finos do Brasil Então a gente está muito feliz com esse lançamento O vinho José é um vinho muito querido pelas pessoas Muito bem percebido, agradável para um clima quente Harmoniza com um monte de comidas diferentes Com vários pratos distintos Então a gente está muito feliz e entende que isso vai ser Mais um movimento importante do desenvolvimento Da linha de vinhos finos da Vinícola Góes E como é que se identifica o momento? Olha, vamos lançar tal produto no mercado Como é que é todo esse trabalho de pesquisa, de planejamento? Acaba sendo um pouco de cada coisa Um pouco de estar cercado de um ambiente onde De conhecedores, de formadores de opinião Que nos ajudam com as tendências Um pouco de pesquisa, de revistas especializadas Tendências de mercado Um pouco daquilo que a gente tem no campo também Para que a gente possa ter um produto que seja adequado Àquela demanda E a junção de tudo isso, né? E um pouco do empreendedorismo E um pouco do olhar empresarial De algo que possa ser de fato relevante, marcante Significativo para o consumidor Nos levam a esse lançamento O lançamento ocorrendo neste momento E quando estará no mercado? É já de imediato? É, a partir de hoje Com esse evento de lançamento O produto passa a estar disponível Nossas equipes comerciais estarão percorrendo o mercado Para disponibilizá-lo No nosso espaço aqui em São Roque Ele já está disponível a partir de agora Restaurantes, lanchonetes, empórios Boutiques de vinho Redes de varejo Enfim, casas especializadas Mais algumas semanas E todas elas podem estar com o nosso Pétalas Rosé Cabernet Frank Estamos acompanhando o lançamento do vinho Rosé David Vinícola Góis Estou aqui com o meu amigo Fábio E chama-se Pétalas, né? E vamos mostrar aqui Olha aqui no Parreiral Está vendo que a gente tem roseira E tem pétalas Então a gente tem uma ligação Das pétalas com o vinho Por que a gente tem roseira aqui? Explique para a gente Então, as roseiras aqui Sempre no início dos Parreirais Já é um fato histórico, né? É muito tradicional dos antigos E a roseira, ela é sensível Mesmo à praga e doença do Parreiral Porém, a sensibilidade dela é maior Então, antigamente Quando fosse ocorrer algum ataque De alguma praga ou doença Atacaria primeiro as roseiras E nós teríamos um tempo Para fazer um tratamento preventivo Para não sofrer esse ataque no Parreiral Hoje a gente tem estudos Trabalho técnico Que identifica isso Sem a necessidade da roseira Mas elas são mantidas? Exato Bem isso Através de estudos A tecnologia que vem Análise de folha Análise de solo Os controles que faz dia a dia Faz com que a roseira Fique aqui hoje Somente para o embelezamento Dos nossos Parreirais E para quem perguntar Por que um vinho Com o nome Pétalas Tem uma ligação histórica? Tem uma ligação E também um vinho A coloração dele Chama o consumidor A uma coloração rosê Uma rosada E essa coloração Faz com que o vinho Também traga Essa sensação De Pétalas Agora Fábio O vinho rosê Como está no mercado Por que vocês trabalharam Para o lançamento Desse produto? Nós Estudando Trabalhando Em cima do mercado O rosê Hoje Para os Mais entendidos Dos vinhos O rosê mais famoso É o francês E o rosê Porém a gente vê Por aqui Que tem um grande mercado Pelo nosso clima Aqui no Brasil Então esse vinho rosê É um vinho de fácil consumo Um vinho que não tem Aquela pegada É um vinho bem leve Ele faz uma harmonização Com diversos tipos de pratos E é o nosso vinho Para estar degustando Também Numa beira da piscina Ou um vinho Para a praia Com um baldinho de gelo É um vinho Que se encaixa muito bem E durante a apresentação Você e o Luciano Comentaram Que tem uma ligação Que acho que é um vinho Doce Licoroso Mas ficou essa marca Mas é diferente Isso Tem essa quebra Desse estigma Que nós falamos Onde o pessoal Tenta associar o rosê Ou o rosado Como um vinho doce E não é Esse que nós estamos lançando É toda característica É um rosê É um rosê Da uva Cabernet Frank Um vinho fino Seco E que está agradando Muito E vai agradar Muito a gente Parabéns Por todo esse trabalho Por todo esse estudo A gente conhecendo aqui Reunindo pessoas Da imprensa especializada E nesse lançamento E sucesso Obrigado E vamos todos Degustar aí Um bom rosê Começamos com a escolha Fazemos uma fermentação Com leveduras selecionadas E com controle De temperatura De 15 a 18 graus Essa fermentação Vai durar de 4 a 7 dias Devido a essa baixa temperatura Aí depois Ele vai entrar Para um processo De clarificação normal E aí Basicamente Ele vai demorar Mais uns 4 meses Para ele ter Uma estabilização Para depois O enólogo dizer Que se ele está Apto Para ser um rosê De qualidade Ou vai ser Um vinho Que vai entrar Para corte E passa Por todo esse processo Com esses tanques Aqui E um detalhe Às vezes a gente fala Poxa tem um vinho aqui Safra 1982 Safra 1970 Mas esse vinho Rosê Pétalas É um vinho Para ser apreciado Quando ele ainda É jovem Isso A ideia do rosê Também Do rosê Pétalas E como se fosse Um vinho branco Até a partir Da fermentação Em branco Ele vai ter Uma vida útil Menor Então Para você aproveitar O frescor dele O aroma Mais fresco Então Quanto mais jovem Ser consumido Melhor Mas não é Que ele vai estragar Com o passar dos anos Mas ele vai diminuir Essa característica De frescor Que ele vai ter hoje E esse vinho É uma edição limitada Em torno de 6 mil garrafas Isso Temos em torno De 6 mil garrafas Foi o lote Que conseguimos produzir Naquela No parreiral Que temos Então Esse ano O que temos É essas 6 mil garrafas Mais do que isso Não vai ter Então corram Corram Ou só o ano que vem É um vinho interessante Aí pro Perfil Aqui do nosso Clima Aqui da Da região É É um vinho Que apresenta Características De muita fruta Né É um vinho Simples Um vinho leve Refrescante Gostoso É muito bom Pro nosso clima Típico Né Do nosso Do nosso clima E eu tenho certeza Que pro público Tanto pro público feminino Pro público masculino Vai agradar Bastante O rosê Ele vem crescendo no mundo inteiro Assim como foi falado Nos Estados Unidos E na Inglaterra É uma febre Pro público mais jovem Então por que não aproveitar Né Essa febre Do rosê E aproveitando também A gente tá No mês do outubro Outubro rosa Né Eu já conhecia Eu tinha tomado ainda Em tanque E achei que ele evoluiu Muito bem Nesse período Que ele passou em garrafa E tá Muito bom Tá com uma acidez bacana Tá com equilíbrio De álcool E de corpo Muito legal Um vinho que Tranquilamente Você harmoniza Com uma série de coisas Você pode tê-lo Desde entradinhas Por exemplo Com salmão defumado Uma saladinha Com queijo de cabra Até Alguns embutidos Não tão poderosos E queijos Todos eles Independente Se você pega um vinho Um queijo Mais curado Ou menos curado Eu tenho certeza Que ele pela acidez Vai acompanhar bem E vai ser ótimo Pra codorna Pra frango E agora No final do ano Pra Peru Sensacional Tchau